E aí pessoal, e se os times brasileiros tivessem as cores do rival, como que seria hein galera? Não sei. Bora conferir? É claro. Quero que você veja o seu time como que ficou com as cores do rival e deixa aí nos comentários o que você achou, beleza? E esse vídeo é da série E.C. e os créditos vai para o canal Top Clubs. Eu vou deixar aqui embaixo o link do canal e vocês conferem lá, beleza? Não se esquece de deixar o like, você que é novo já se inscreve no canal e é isso aí, bora lá! E aí 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 E aí